Presidente, sobre a 241, eu queria primeiro consultar a vossa excelência, hoje está marcada para as 16 horas, uma reunião da comissão especial para tratar da redação final da 241 e como se sabe é fundamental a votação dessa redação final para que possamos estar confirmando em segundo turno na próxima segunda-feira a votação dessa PEC. Então eu consulto a vossa excelência se nós teremos a condição de votar ainda hoje diante do que a vossa excelência colocou sobre o andamento da reunião do Congresso Nacional. Teremos, porque na medida em que evolua a nossa ordem do dia, nós poderemos suspender a sessão do Congresso Nacional para que haja exatamente a reunião referida por vossa excelência na comissão especial.